Bom dia meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de oração nesta manhã de sábado, no dia 9 de novembro de 2019, esse dia especial, abençoado que o Senhor nos deu para viver. É uma alegria receber você mais uma vez aqui nesta manhã. E hoje eu quero falar de como você vence no dia mau, porque o dia mau ele existe, mas como venceremos? É isso que nós veremos durante a nossa reflexão. Enquanto isso, eu quero que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E para isso, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, canta o inferior direito do seu vídeo, tem uma tecla para você se inscrever aqui no canal. E também, faça o seguinte, deixe sempre o seu joinha e fiquem todos à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários aqui do vídeo. Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois não lutamos nós contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas regiões celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao inimigo no tempo mal ou no dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, firmes. Este capítulo, o apóstolo nos dá várias instruções práticas de como viver pelo poder do Espírito, relacionamento entre maridos, esposas, pais, filhos, escravos, senhores e coisas deste mundo. Mas, no versículo 11, especificamente, ele pede para tirarmos os olhos do mundo físico e colocarmos os nossos olhos também no mundo espiritual. Por quê? Assim como nós temos o mundo físico, nós também temos o mundo espiritual. Ele é tão real quanto o mundo físico. E muitas coisas acontecem no mundo espiritual, com certeza nos afetam no mundo físico. Então, a orientação aqui deste texto é que nós devemos estar preparados para aquele dia mal, para aquele dia ruim, para aquele dia que nada funciona. Você, de repente, vai dar partida no carro pela manhã e ele não pega. Você vai para o ponto de ônibus, de repente, está chovendo, um carro passa e enche você de água. De repente, o seu celular não funciona. De repente, a comida que você levou lá para o trabalho azedou e você não consegue. Ou seja, aquele dia em que parece que os problemas vão se acumulando e você não sabe, às vezes, mais o que fazer. Este é um dia mal. E neste dia mal, nós devemos ter o discernimento para entender até que ponto este dia mal está sendo causado por nós, pelas pessoas que nos rodeiam, ou por uma circunstância ou outra, ou por influência do inimigo das nossas almas. Deus usa pessoas para nos abençoar, para que a gente também possa abençoá-la. Mas saibam de uma coisa, o diabo também usa. O diabo usa pessoas também. E esse é o perigo. O que nós temos que fazer, amigos, é orar a Deus, pedir discernimento e usar essas armas espirituais que nós temos aqui, para que a gente possa resistir. Ou seja, aqui ele está falando que a gente tem que estar bem fincado no Evangelho, que nós temos que ter a Palavra de Deus firme em nós, que nós temos que ter um capacete que represente a proteção de Deus sobre nós. e que esse dia mal, ele será vencido no poder destas armas espirituais. E talvez hoje você esteja nesse dia mal, ou talvez você esteja sem discernimento para esse dia mal. Eu quero orar por você neste momento, pedindo que Deus me capacite e me oriente. Pai querido, eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor capacite este meu irmão, esta minha irmã, para perceber, para entender, para discernir, ó meu Deus, neste dia mal que ela está vivendo, ou que um dia ela viverá, com certeza viverá, que nesse dia ela tenha discernimento, para saber até que ponto é o inimigo que está usando pessoas, e aí nós devemos resistir, ó Deus, orando, buscando a Tua face. ou até que ponto são as pessoas, e nós temos também que dar um chute no fundírio do diabo, agindo da forma correta. Pai, em nome de Jesus, que toda a proteção aqui do capítulo 6, do versículo 11 e em diante, aqui de Efésios, seja sobre este meu irmão e sobre esta minha irmã, para que ele possa ter um dia, debaixo da Tua proteção, discernindo, ó Deus, os espíritos malignos, e que o Senhor possa também protegê-lo, possa guardá-lo, possa, ó Deus, proteger a cabeça, os sentimentos, as emoções, para que ele continue firme na Tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço, estenda a Tua mão para abençoar, em nome de Jesus, protegendo, guardando, livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos amigos, amém. Lembrem-se, há um mundo físico e há um mundo espiritual. Não ignore o mundo espiritual, porque ele interage muito com o físico. Seja sábio, seja inteligente, tenha discernimento, e esse discernimento vem do Espírito Santo de Deus e destrua o seu inimigo com armas de ataque, que é a palavra de Deus, a oração, e também no mundo físico. Se capacite, busque a Deus e esteja firme na presença do Senhor. Amém. Um excelente sábado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.